Bom dia, gente. Lembrando que eu sou a Lana do canal Sobrenatural. Hoje nós estamos aqui no cemitério Recanto da Saudade. Está cheio de espírito aqui, né, Shelton? Já tentaram até machucar minha garganta, só que a minha mentora está do meu lado. Como é seu nome, hein? Aqui tem muito carapanã, né, Shelton? O Shelton está com sandália, o carapanã está coisando, o pé dele eu estou vendo daqui. Oi, como é seu nome? Eita, não entendi teu nome, não. Ele está falando alto, grosso, né, Shelton? Eu continuo não entendendo teu nome. Ali. É um homem, é um espírito homem? Não dá pra gente ir lá. Não. Não, não dá pra gente ir lá porque o cemitério está cheio de visita, né? Aí vai atrapalhar a nossa câmera. Oi? Oi? Eu não entendi seu nome. A minha mentora falou que é um homem. Trazendo o espírito para mais perto. Um, dois, três. Três. Um, dois, três. Como é seu nome? Oi, Mari. Algo afetou a garganta dele. Tá, a minha mentora é a minha irmã, está aqui do meu lado. Eu estou sentindo uma coisa muito, muito boa do meu lado. Esse espírito, é um espírito bom, minha mentora? É. É. Como é teu nome? Ele o quê, minha mentora? Algo afetou. Tá, você pode repetir de novo o seu nome? Para poder o chamar pelo seu nome. Xelto, eu acho que isso é um espírito de luxo. É, Mari. É. Como é o nome dele, Mari? Não. Não entendi ainda o seu nome. Eita, tu viu, Xelto? Agora eu entendi. É Arthur, é? Arthur. Eu sou o filho. Sou? Anny. Anny? Anny? Sou eu? Meu Deus, ele me chamou de Anny. É? Só que me chamava de Anny e Arthur. Gente, peraí, só que me chamava de Anny. Gente, porque lá na faculdade me chamavam do meu nome. Aí, me chamam de tanto nome, né? Minha família me chama de outro. Só que me chamava de Anny e Arthur. Era um ex-namorado meu que eu tinha. Anny e Arthur. Xelto? Arthur? Lembro de alguém que faleceu. Lembro. Eu tive um namorado que faleceu de acidente aqui na BR. É ele, minha mentora? É. É ele. Não acredito nisso, gente. É, eu estava lá em casa outro dia lembrando. Eu estava lá em casa outro dia lembrando dele. Arthur? Arthur? É, é ele. Mari? Mari? Oi, Mari. É você mesmo, Arthur? É. É ele. Gente, mas o Arthur, ele... Arthur, você não foi enterrado aqui... É, é, eu. Arthur, você não foi enterrado aqui no Pará, né? Você era do Rio. Não, foi. Foi, era do Rio. Seu corpo foi pra lá. Ô, minha mentora, ele veio de lá falar comigo. Ele morreu aqui na BR? Foi? Foi. Gente do céu. Shelton, pelo amor de Deus, não vai dormir aí. Arthur, ele faleceu, gente, em mil, dois mil... Deixa eu ver se eu tô lembrada. Dois mil e onze. Foi, né? Dois mil e onze. Sim. Sim. Eu lembro. Dois mil e onze. E ele era médico, ele veio pra cá trabalhar. Só que a gente namorou o quê? Uns quatro meses só. E ele veio trabalhar pra cá. Só que a família dele era do Rio. E ele ficou um tempo aqui, foi quando ele faleceu. Não foi isso, Arthur? E o corpo dele foi pra lá, gente. Tanto que eu vi pouco o corpo dele. Prepararam. Eu fui até lá no aeroporto. Eu lembro até hoje. Você veio de lá falar comigo? Foi, Arthur? Foi, ele tava aqui. Ou você tava aqui ainda? Onde aconteceu o acidente? Aqui na BR? Minha mentora? Oi. Sim, pode falar, Arthur. Você não veio falar comigo? Sim? Ah, então você já subiu. Ele subiu, Sheldon. Ele era um homem bom, Sheldon. Ele era ginecologista, gente. Ele era muito bom. Foi isso que eu tô pensando. Ele era muito jovem, né? É. Gente, quando ele via as crianças na rua, ele parava o carro, ele dava dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Arthur, você desceu pra falar comigo. Foi isso? E eu lembrava de você, como eu lembrava de você, como eu lembrava de você, uma vez eu até chamei esse espírito na minha mesa de oração, mas não desceu, gente. Ele veio agora falar comigo. Foi 2011, tu confirma, Arthur, que aconteceu esse acidente contigo? 2011. Eu tava saindo da minha faculdade. Claro. Sim. Eu tava saindo da minha faculdade. Eu até lembro como eu te conhecia, Arthur. Eu tava numa festa com as minhas amigas e ele tava do nosso lado. E aí ele sumiu. Aí eu vi a carteira dele em cima da mesa e guardei a carteira dele, Sheldon. Aí eu peguei, vi o número dele, liguei. Ele trabalhava lá no bairro Barreto. Ele veio trabalhar no hospital do governo pra cá. E aí eu liguei pra ele, ele disse que era pra mim guardar a carteira dele. Ele foi na minha casa, pegou a carteira e conheceu a minha família. Isso, olha. Desde esse dia a gente ficou amigo e depois a gente começou a namorar. Ele era um homem muito legal. E no dia que você, o seu carro capotou lá na BR, né? Perto do entroncamento. Mais ou menos aqui perto, né, Sheldon? Estamos perto, né, Sheldon? Sim. E a sua família levou o seu corpo pro Rio de Janeiro. Ele mandou buscar, né? Sim. Foi. Gente do céu, que maravilha. Salve, salve, Arthur. Você veio pra deixar algum recado pra mim? Bora, bora ver, Sheldon. O que que ele quer? Foi, Mari? Foi. Foi. Foi, minha mentira? Hã? Sim. Agora eu vou ouvir você, Arthur. Já que você veio falar comigo, o que que você veio me falar? Sim. Pra mim? Pode falar, Arthur. Sim. Ele é um espírito de luz, Sheldon. É? É. Você é um espírito de luz, né? Você virou espírito de luz. Você era um homem muito bom. Foi, Mari? E... Sim. Ele é um espírito de luz. Olha a luz. Olha a luz. Ah, entendi agora, Arthur. Arthur, como eu lembrava de ti. Eu nunca consegui falar contigo, Arthur. Dois anos de canal, nunca consegui falar contigo. Nunca. Toda vez que eu passava ali num acidente, eu lembrava. E você não descia pra falar comigo. E só agora, gente, ele desceu. Arthur, você é um espírito de luz. O que que você quer me transmitir? Algum recado? É, minha mentora. Ele é um espírito, né? É bom, né? É. Arthur, gente. Será que ele trabalha com alguém? Arthur, você tá trabalhando com alguém? Em algum canal, né? Eu tô com alguém. Aonde? Um canal, não. Você não tá trabalhando com ninguém do canal. Mas você deve trabalhar em centro, né? Ajudando. É, lá no Rio. Trabalha em centro, Sheldon. E no Rio, né? É. Calma, Sheldon. Não dorme. O Sheldon tá quase dormindo na câmera. Aguenta mais um pouquinho, Sheldon. Tem um bocado de irmãozinho aqui esperando a nossa ajuda. Arthur, qual é o recado que você quer deixar pra mim? O que é o recado que você quer deixar a minha mentora? É. Isso. Ele quer deixar algum recado, minha mentora, pra mim? É. É, Mari? Pra mim? Não. Ah, pra mim continuar? Continuar, continuar, continuar. É o meu trabalho, é? É. Sim, Sheldon, pra mim continuar com o meu trabalho, maravilha. Obrigada, Arthur. É. E ele sabe que eu sempre gostei, gente, de cemitério, de espírito, eu sempre gostei de... Ele comprava... Ele comprava... Naquela época, Sheldon, era o que? CD, né? Aquele CD de espírito, de vídeo. Não tinha Netflix na época, o CD que a gente comprava, o DVD, né? Eu já esqueci. Gente, a gente assistia filme de espírito, ele gostava também de assistir, aqueles filmes que passam na Globo, lembra? A gente assistia também. O que? Era, lembra? Lembra, Arthur, que você comprava aqueles... aquele DVD... DVD, Sheldon? Me ajuda aí, que eu até me perdi. O que? CD, né? Que a gente botava naquele aparelho... É, DVD que nem tem mais. E a gente assistia... eu era cheia, gente, de... aqueles DVD... CD, né? De filme de espírito. Ai, gente, me ajuda aí, que eu até esqueci, faz tanto tempo. 2011, você faleceu... eu lembro que foi em março de 2011... logo em seguida foi... eu fomos embora de Belém, né? Eu passei dois anos fora de Belém... foi... passei dois anos fora... mas eu nunca esqueci... naquele dia que me ligaram que o teu carro tinha capotado. Ainda tem mais ainda... nesse dia que o carro dele capotou... ele me convidou... ele ia lá na casa de um amigo dele... é isso, Arthur? Claro. E não sei o que foi que aconteceu comigo... que não deu pra mim ir... aí eu disse pra ele assim... gente, olha só como é as coisas... quando tu voltares... aí tu me pega em casa... ele queria me pegar na ida... olha aí pra te ver... o carro dele capotou... e ele não veio mais me pegar na volta... e se eu tivesse ido... eu tinha também, né? Não era meu dia... era teu dia só, né? A tua missão acabou... era... ele tinha o quê? 46 anos... e eu era bem jovem ainda... ele tinha o quê? 20 anos de médico... era... Arthur, né? Era... era... 20 anos... 21 anos... e sempre me falava que... ele tinha o tempo... com 25 anos... ele ia se aposentar... era 46 ou 47 anos que ele tinha na época... não tô bem lembrada... Arthur... Arthur, você é um espírito de luz... É assim, gente... a gente pede para os espíritos virem trabalhar com a gente... mas tudo tem... é eles que escolhem, né, gente? Eu espero muito, né? Se você quisesse trabalhar comigo... eu ia ficar muito feliz... você é minha mãe... eu tô esperando... você é minha mãe... a moça do táxi... não foram autorizadas... Quem mais, Celta? Que eu pedi para trabalhar comigo também... lá do cemitério, né? São Jorge... E... quando eles decidirem... eu estou aqui... A Fernanda também... um grande abraço para... para a família da Fernanda... aquela que morreu afogada... eu também pedi para ela ser minha mentora... Eu ainda não veio... eu tenho sete mentores, gente... Arthur... você disse para mim continuar no meu trabalho... não é isso? Que eu gosto muito da espiritualidade... sim? Você quer deixar mais recado para alguém? Para quem? Para me orar é... para me orar, Celta... é para me orar... é contra os inimigos... antes de dormir... é isso? É... para me orar, Celta... olha... para me orar, Celta... Obrigado, Arthur... obrigado por você ter me avisado... e o Celta também, né? O... Arthur... o Celta está trabalhando... em oração... ele foi numa região lá... que está cheio de gente fazendo mal, né, Celta? Ele conseguiu... e eu... Como, mentora? Ih, a mentora falou, Celta. Como o Celta trabalha comigo... ele está morrendo de sono aqui... ele está quase perdendo o ano... Arthur e minha mentora... Olha, Celta, para ti... Dá uma força lá para ele, Arthur... A minha mentora também... dá uma força lá para ele... quando ele estiver fazendo a oração lá... Oração de descarrego... Você vai... dá uma força para ele? Isso... agora o Celta já consegue ver, né, Celta? O Celta já está conseguindo ver o espírito... É... a minha irmãzinha também... Rafael... Chama por ele lá, Celta... quando tu estiver fazendo a oração... chama pelos meus mentores... Que eles vão te obedecer, né... eles vão ficar do teu lado... Eu também, a Mari... A Mari gosta de ti... Ah, agora... olha, Celta... pronto... o Celta está com a equipe da... dos mentores da Lana... todo mundo vai te ajudar, Celta... A Mari recebera... o Arthur... Até o Arthur, gente... disse que vai ajudar ele... É porque ele me ajuda, Arthur... é porque ele me ajuda, Arthur... ele é um bom menino... é meu irmãozinho ele, né... Obrigado... obrigado... ele é médico, gente... ele era ginecologista... ele cuidava dos... das mulheres grávidas... Era um excelente médico... ele operava rapidinho... e sozinho... ele fazia cada cirurgia, gente... muito bom o Arthur... Ele chegou a cuidar de mim... chegou a cuidar da minha filha mais velha também... Obrigado por você descer e... e se comunicar comigo... você não sabe o quanto eu esperava essa comunicação... Eu esperava... eu esperava... até que fim você descer e veio falar comigo... Obrigada... e eu vou falar pro teu amigo também... que ele sempre tem contato comigo... que eu consegui falar contigo... E o amigo dele também, gente... é médico... Obrigada... Obrigada... meus mentores espirituais... a gente não vai... encaminhar agora... que ele é um espírito de luz... Ele só desceu pra falar comigo... Obrigada... gratidão, gente... a todos... Pai... que tem despoder e bondade... Dai força àquele que procura a verdade... Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade... Deus... Dai ao viajor a estrela guia... Ao aflito a consolação... Ao doente o repouso... Pai... Dai ao culpado o arrependimento... Ao espírito a verdade... A criança o guia... Ao órfão o pai... Senhor... Que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes... Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece... Esperança para aquele que sofre... Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores... Derramarem por toda parte a paz... A esperança e a fé... Deus... Um raio... Uma faísca do vosso amor... Pode abrazar a terra... Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas... E todas as lágrimas secarão... Todas as dores acalmar-seão... Um só coração... Um só pensamento subirá até vós... Como um grito de reconhecimento e amor... Como Moisés sobre a montanha... Nós vos esperamos com os braços abertos... Ó poder... Ó bondade... Ó beleza... Ó perfeição... E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia... Deus... Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós... Dá-nos a caridade pura... Dá-nos a fé e a razão... Dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas... O espelho onde se refletirá... A vossa imagem... Dá-nos a celular clicar... Há vom sida... Ano let-nos a movement... A emboraarcadoraka... Pães na época cen presumably de Premierefinden... Vá-nos lágrimas... Vá-nos... Vá-nos... Vá-nos a bringen mais vViol loco... Vá-nos a giggles... Vá-nos a bloody novidade... Quar- nos ímirones a teragogia pronto...